Nem sempre quando nós abraçamos a fé, nós entendemos o que está acontecendo. Nem sempre quando dizemos que cremos em Cristo, significa que entendemos completamente quem é esse Cristo. Porque no meio da nossa fé, nós temos envolvida também o nosso desejo, nossas expectativas. Qualquer pessoa que se aproxima de uma religião ou de uma fé, ele se aproxima porque tem algo de interesse. Não estou dizendo que isso seja errado, é o normal. Estou com problema, estou separando, perdi meu emprego, estou doente. Geralmente alguém se aproxima da fé, desperta para a fé, porque precisa de algum socorro. Eu não estou dizendo que isso esteja errado, mas é talvez o caminho mais comum, mais normal, de enxergarmos pessoas se aproximando de Deus. Isso não era diferente nesses dias. Nem sempre quando nos aproximamos de Cristo, entendemos completamente o que Ele está fazendo. Aliás, eu acredito que conversão de verdade, novo nascimento de verdade, não é quando eu encontro o Cristo que realiza o que eu preciso. Isso é muito bom, fico feliz por você. Mas a verdadeira conversão é quando eu descubro que Ele é muito mais do que o que eu achava que precisava. Quando minha fé em Cristo me leva a uma nova vida que eu nem estava procurando. Eu estava procurando uma coisa, mas quando eu encontrei Jesus, eu descobri um reino. Eu procurava a solução de um problema, e Ele me abriu a porta, e quando eu entrei, eu vi uma nova perspectiva de vida. Eu entendi o que é ter uma nova mente, um novo coração, um novo sentimento. Eu entendi que eu precisava do perdão de Deus e da misericórdia de Deus. Aliás, eu descobri que aquilo que eu fui buscar era o menos importante. Eu descobri que a crise que eu passava, e eu busquei em Deus uma solução, ela se resolveu ou não, mas viram outras, não é esse o fato. Na verdade, eu descobri a minha vida quando eu descobri Cristo. Eu descobri que Ele é o lugar a partir de quem, ou de onde eu existo. Quando eu encontrei Cristo, eu encontrei minha origem, é dEle que eu venho. Quando eu encontrei Cristo, eu encontrei a minha razão, é por Ele que eu vivo. E quando eu encontrei Cristo, eu encontrei meu destino, é para Ele que eu vou. Ele sai de um lugar periférico, de quem me supre, para um lugar central, de quem me aviva. De quem me mantém vivo. De quem me dá entendimento, energia de vida. De quem me coloca no centro do equilíbrio da vida. De quem me leva a compreender o caráter humano que o ser humano não entende. Encontrar Jesus Cristo é encontrar o meu rumo, o meu caminho. É encontrar a verdade. É encontrar a vida. É isso que Lucas está demonstrando em todo o Evangelho. O Evangelho é sobre Cristo. Ele está anunciando a Teófilo, seu amigo. E essa cena, ela torna isso tão latente, mas tão evidente. Porque nós vemos uma cena onde cada pessoa olha para Jesus, segundo a sua perspectiva de consumo. Segundo o seu objetivo de vida. É muito triste quando alguém se aproxima de uma outra pessoa, porque tem um objetivo pessoal ali. Quando a relação chamada de amor tem um interesse por trás disso. Nós nos sentimos um lixo descartável. Quando alguém se aproxima de nós, abraça, beija, fala, elogia, porque está querendo alguma coisa. Nós nos sentimos usados. Não é verdade? Mas a gente faz isso com Deus o tempo inteiro. Todos nós olhamos para Cristo e projetamos sobre Ele a imagem do Deus que nós gostaríamos que fosse segundo a nossa vontade. Ao invés de sermos a imagem e semelhança de Deus, queremos fazer um Deus segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Cada um que olha para Jesus, acha que Jesus é de um jeito que lhe convém. Diz o texto também que muitas mulheres que estavam pelo caminho choravam e lamentavam. Mães olhando para aquela cena pensando numa injustiça de alguém que não é mais criminoso, aliás, não é criminoso como nenhum daqueles que estavam presos. Ou como Barrabás que soltaram ontem. E agora vendo ele daquele estado e choravam e lamentavam e batiam no peito. E aqui tem algo tão interessante que Jesus diz para elas, mulheres, filhas de Jerusalém. Por que que ele cita a cidade? Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês e pelos vossos filhos. Porque vão vir dias em que bem-aventuradas serão aquelas que não tiverem filhos. E nem estiverem amamentando. Porque elas vão pedir para os montes caírem sobre elas. Caiam sobre nós, montes, caiam sobre nós. Ele está citando Oséias capítulo 10, versículo 8. O profeta Oséias diz. Os lugares altos de Avem, que são o pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas naninhas crescerão sobre os seus altares. E o povo dirá aos montes, cubram-nos, e as colinas caiam em cima de nós. A profecia de Oséias aconteceu provavelmente 740 anos antes de Cristo. No momento em que havia uma degradação moral, social e espiritual de Israel tremenda. Ele é contemporâneo de Miqueias, de Isaías. Que trazia ao povo a mensagem de que o povo estava se degradando no seu pecado e não percebia. O povo se prostituía espiritualmente, diz o texto. De maneira tão profunda, que Deus diz para Oséias. Oséias, você é um profeta. Você vai casar com uma prostituta. E Oséias escolhe uma mulher chamada Gôme. Uma prostituta, tem com ela filhos. E Deus diz, porque é assim que eu me sinto com o meu povo Israel. É como se eu tivesse uma esposa que se prostituísse. O que Deus pediu a Oséias era um sinal profético do que acontecia com a nação. É uma história muito louca. E você ler o livro de Oséias, é ver Deus dizendo, o juízo vai ser terrível contra vocês. E de verdade foi. Porque veio o império assírio e praticamente riscou Israel do mapa. Sobrou só o reino de Judá, as tribos de Judá e Benjamim. Que 150 anos depois também foram destruídos Jerusalém e o templo foi destruído pela Babilônia. Aliás, os dois ramos do povo de Deus, Judá e Israel, desapareceram. Ali estava Deus dizendo para o povo e gritando com letras maiúsculas. Vocês estão se prostituindo. Vocês não estão percebendo. E mesmo assim Deus oferece o perdão. Mesmo assim Deus oferecia ao seu povo, a Israel, a sua misericórdia. Mas o povo não quis saber. E assim veio o império assírio e destruiu Israel de uma maneira que o profeta Oséias dizia, não façam isso. Porque a coisa vai ser tão sanguinária e tão terrível, que vocês vão gritar para os montes caírem em cima de vocês e eles não vão cair. É essa frase que Jesus usa nesse dia. Vocês estão preocupados comigo? Estão chorando porque eu estou indo para a cruz? Vocês deviam chorar por vocês. Do alto da sua soberania. Ali estava Deus. Paulo escreve aos coríntios dizendo que ali estava, Deus estava ali em Cristo. Reconciliando consigo o mundo. Veja, Jesus é o Senhor em todas as coisas. Ele acalma tempestades, Ele anda sobre as águas, Ele ressuscita mortos, Ele cura enfermidades, abre o ouvido do surdo, abre a boca do mudo, abre os olhos do cego. Não tem nada que Ele não possa fazer. A Bíblia conta que a mulher de Ló olhou para trás, para Sodoma e Gomorra e secou, virou uma estátua de sal. E outras situações em que Deus fez juízo, Jesus do alto da sua soberania, ao ser crucificado, Ele podia cuspir fogo e matar todo mundo e secar a todos num instante. Mas ninguém está percebendo que ali está um Deus dizendo, vocês estão se perdendo. Olhem para a cruz, que é o lugar da minha misericórdia. Porque quando o homem diz não a Deus, lá no Éden, Ele coloca toda a existência no mundo da morte. Esse é o mundo da morte. Esse é o mundo dos fins. Esse é o mundo onde tudo se deteriora, tudo se degenera, tudo acaba, tudo morre, tudo tem ponto final. E é como se Cristo dissesse, vocês estão me vendo? Olha para mim. Isso aqui é o resultado de vocês. Essa morte que eu estou morrendo é a de vocês. Vocês escolheram não Deus. Vocês estão entendendo que eu estou indo para a cruz e essa morte aqui não é minha, é de vocês. Eu não vim aqui para mandar bala em vocês, eu vim aqui para mostrar o caminho do arrependimento. Porque se vocês não se arrependerem, vocês estão escolhendo o caminho da morte, vocês vão pedir para os montes caírem na cabeça de vocês, mas vocês não vão cair, vocês vão pedir a morte, a morte não vai vir. Vocês vão querer que acabe o sofrimento, ele não vai acabar. Por que nós somos assim? Por que nós somos tão orgulhosos? Por que a gente quer fazer o que a gente quer fazer? Por que nós inventamos um Deus para acreditar segundo o nosso bel prazer? Por que nós temos um evangelho no nosso telefone, no aplicativo de papel, Bíblia da mulher, Bíblia do homem que ora, a Bíblia de estudo, a Bíblia não sei o quê, você tem um monte na sua casa, isso não vai mudar nada na sua vida. Te disseram que tem um aplicativo melhor, você baixou, você não lê. Isso aqui não faz parte da nossa vida. Deus não faz parte da nossa vida. Ele só faz parte quando o bicho pega. Aí eu quero receber uma reza brava, uma oração forte, para ele me livrar, porque é isso que eu quero. Não chorem por mim. O problema aqui não sou eu na cruz. O problema aqui não é quem está sendo crucificado. Vocês não entenderam? O problema aqui é por que eu estou sendo crucificado. é para que vocês entendam e acordem do pecado, da distância que vocês estão de mim. E o texto diz que ele diz isso para as mulheres e prossegue. Chega ao lugar da crucificação. As autoridades estão zombando dele. Porque para as autoridades, o legal é tirar Jesus do caminho. Esse cara que fala de um jeito que só nos ofende. Lendo o Evangelho é isso que a gente entende. Aliás, o povo dizia que Jesus interpretava as Escrituras com uma autoridade que os escribas e fariseus não tinham. Ele tinha uma propriedade, uma profundidade a falar das coisas de Deus que os homens e os mestres da lei daquela época não conheciam. Mas não era só a maneira que ele interpretava. Era o caráter de amor e de graça que ele tinha. E era o poderoso fator de transformação do ser humano que ele carregava. Porque os seguidores de Jesus não eram convidados a fazer parte de uma nova religião. Mas eram convidados a fazer parte de uma nova vida, de um novo reino, de um novo jeito de pensar a vida. Era ter uma outra direção. Por isso que o Evangelho nos fala sobre termos um novo coração, a imagem do novo nascimento, um novo sentimento, a mente de Cristo. O Evangelho fala sobre uma nova existência para nós. Sobre um jeito de viver que a gente que pisa nessa terra não conhece. Para as autoridades isso era terrível. Gente livre disso é muito perigoso. Gente ligada direto com Deus não pode. As autoridades precisam de gente que dependam delas para serem abençoados ou para terem uma vida digna. Porque sempre tem alguém querendo nos prender nos seus visgos, achando que nós dependemos de outros. Muita gente prega e ensina que você é um pecador e que Jesus vai detonar você. E não se apercebe do fato de que todo o juízo profetizado pelos profetas, a espada da vingança de Deus que viria sobre o pecado e a destruição de tudo aquilo que era contra Deus que viria do céu sobre o homem, não recaiu sobre o homem. Recaiu sobre Cristo. Recaiu sobre o seu próprio filho. Porque tanto aquelas mulheres como Simão o Sinineu ou os guardas ou as autoridades ou Herodes ou César todas aquelas pessoas não sabiam que ali estava o pecado deles sobre Cristo. Que este é o Senhor da misericórdia e o Senhor da graça que está gritando para nós que o caminho a ser trilhado pelo ser humano é o caminho de Cristo. E todo mundo que olhasse para ele deveria sacar que essa é a trilha que a gente deve entrar e seguir o caminho daquele que nega a si mesmo para cumprir a vontade do Pai. É muito difícil isso entrar na nossa cabeça porque nós vivemos num mundo que gira em torno da nossa satisfação e nós crescemos aprendendo que a nossa alegria vai ser completa quando nós tivermos plenas condições de satisfazermos a nossa vontade e nós brigamos com todo mundo ao nosso redor nós fazemos inimigos nós gritamos nós damos murro nós matamos até que as pessoas façam o que a gente quer porque nós aprendemos que o dia que fizerem o que eu quero eu serei feliz e Deus está dizendo não você é um poço de engano eu sou a verdade quando ele diz eu sou a verdade era para eu dizer Senhor então eu sou uma mentira eu sou um engano eu sou um equívoco só que eu subo no alto do meu orgulho para dizer que eu posso e que eu sei o que eu quero e preciso que Deus faça por mim ou que os homens façam por mim enquanto o próprio filho de Deus diz a minha vontade não é a do pai que está nos céus o caminho é contrário a minha luta e a sua luta não é contra pessoas que estão ao nosso redor a minha luta é contra mim a minha luta é contra a minha essência a minha luta é contra o Zé a sua luta é contra você o inimigo está dentro da minha camisa e esse poço sem fundo de carências e necessidades destrói tudo que está ao redor para fazer a sua vontade e nunca alcança quando é que nós vamos entender que cumprir a vontade de Deus é sermos satisfeitos ali estava Jesus indo para a cruz e aqueles homens zombavam uns tinham dó achavam que ele era um coitado outros queriam a capa outros queriam a sua morte e um dos ladrões disse assim e aí você não é o Cristo então desce vai desce daí desafiando Deus ou Cristo a fazer aquilo que ele quer porque na verdade ele não estava nem um pouco afim de dizer senhor qual que é a sua verdade qual que é o seu caminho eu quero andar contigo não eu quero sair daqui me tira daqui porque de verdade quase nunca quase nunca o Deus que faz milagre fora de mim eu permito que faça o milagre dentro quase nunca quase que sempre eu quero o poder dele para mudar as coisas que eu quero mas eu não quero que ele se meta e venha encher o saco com as coisas que eu penso e sou eu quero que ele faça um milagre ao meu redor e me deixe em paz que eu quero continuar com os meus pecados com os meus ódios com as minhas loucuras com a minha ganância isso eu não quero que ele mexa porque eu quero governá-lo colocar Deus numa coleira com um chicotinho mata aquele ali ataca, ataca pega, pega, pega mas eu não quero que ele mexa comigo mas o evangelho gente bonita da casa da rocha o evangelho é sobre a nossa morte é sobre o novo nascimento o evangelho não tem a ver com um reinado que destrói o que eu não gosto para manter o meu senhorio e o meu pecado o evangelho é aquele que vem para destruir a todos fazendo com que todos morram para si para que o reino brote não por uma lei externa mas por seres humanos que nasceram de novo é de dentro para fora alguns queriam a morte de Cristo outros queriam a capa de Cristo o ladrão queria um milagre de Cristo mas teve um alguém que queria a misericórdia de Cristo entre as mulheres autoridades soldados ladrão teve um que falou aqui está o filho de Deus e eu sou um pecador aqui está o filho de Deus e meus caminhos me trouxeram até onde eu estou teve um que diz a minha culpa não é a autoridade não é o julgamento não é quem pôs na cruz a minha culpa chama-se o pecado que eu carrego não é o julgamento 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 não é o julgamento